Sei que viestes aqui para dar-lhe adeus Sei que viestes matar todos os sonhos meus Sei que vou ficar sozinho com a minha dor Porque tu tens agora um novo amor Olhe meus olhos, querida, vê que estou chorando O teu desprezo me mata, mas morro te amando Siga, querida, cantando em teu belo caminho Que eu seguirei o meu, mas sigo chorando Porque vou sozinho, somos duas almas que um dia Um amor unido E que depois outro ardente, esse amor destruído Se tu não me amas, querida, não vou te trufar Embora eu sofra demais, vou muito te amar Quero como despedida um beijinho teu E quero ouvir dos teus lábios a que me adeus Que deixará em minha alma uma grande dor Quero apertar em meus braços como despedida Oh meu grande amor Na longa estrada da vida eu sigo chorando Na triste palavra do adeus eu vou recordando Que quando a morte crué vier pintar os meus dias Quero que saibas então Que morreu um coração que mais me queria Saibas então Se nivelar cria